A Bíblia nos conta sobre três parágrafos Uma da Trach, mas se que se perdeu A da Avenida que se perdeu E do filho que se perdeu E é sobre isso que quero cantar esta hora Para você, para você, escute! Tudo que eu queria Era ser o teu amigo Mais tempo pra mim, você não teve Tudo que eu queria Era ser o teu amigo Mais um menos espaço Você tem encheu também Nunca mais Conversamos de parágrafo Que há muito tempo já não ouço Que a voz Mas que saudade Que saudade Que saudade Que eu tenho de você E dos segredos que haviam entre nós Sabe de uma coisa? Foi por isso que eu fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Olha o que Deus está dizendo pra você essa hora Eu já não sou um porco Mas fica nessa indiferença Não, não tem como mais viver assim 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 Os seus negócios São mais importantes do que eu Faz muito bem Porque eu não ouço você me chamar de meu amigo Mas que saudade Que saudade que eu tenho de você Eu estou te chamando nesse vídeo Porque eu precisava falar contigo Pois é o tempo de voltar E de se arrepender Eu vim pra gente reatar Nossa amizade Pois é tempo de chorar E de se envolver Ainda quero ser o seu Amigo de verdade Mais uma vez Mais uma vez Pois é tempo de voltar E de se arrepender Eu vim pra gente reatar Nossa amizade Mas é tempo de chorar E de se converter Pena, que é o seu Seu amigo De verdade E… 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 Eeeeeeeeee